Eu já desconfiava Sem qualquer conversa Vivias depressa Estive a trabalhar Tu Sentavas-te à mesa E com safadeza Mentias para mim E eu Ia no teu jogo E punha as mãos no fogo Que não era Ai que louvoroço a tua ungida Olá Agora diga é você Não é você Está muito elegante Eu sou elegante Basta ver esta parte do abdómen Vê-se que há toda uma elegância Inerte Imbuída do coiso É falta de sopinha Não, 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 é mesmo muita sopa Sopa à mãe É fácil andar de salto Facílimo Olha só Ó Elegância Claro, é vida a mão A pessoa que sabe, sabe Agora É fácil ser a semear Vira, não é bem assim que se vira É fácil ser a semear É facílimo, uma coisa doida Porque esta parte mamária Acrescenta-se O resto já está tudo Não é? Quer dizer Tudo, tudo não Mas pronto Quase tudo Quase tudo Mas coisas tiram-se Outras ponhas É fácil Andar colans Também Ai que fio É ótimo porque Graças a Deus É uma belíssima perna É uma belíssima perna O colan é muito jeito Por causa do frio Não é? Já os homens não podem usar estes colans assim Estou mais hoje no boneco Fazer a depilação Pôr as lentes de contacto Ressaltos É assim Este boneco não é fácil Não é fácil de todos É um boneco muito difícil Porque Pronto, porque uma pessoa não é mulher E faz dinheiro Mas É aquela coisa do artista Que existe para essas coisas Para fazer as outras personagens Portanto Olha Estou muito bem Estou a cantar Muito mal É que eu nunca sei a letra Basta Estou sempre a treinar Estou sempre a treinar Até no momento Só uma coisa Já pensaste como é que vais fazer Quando fores à casa do anjo Com essas unhas? Já tenho que tirá-las todas Portanto Para se ir obrar Ou urinar A pessoa precisa de duas horas Porque tira unhas Tira feixos Tira grampos da cabeça Como é que se chama isto? Os ganchos Os ganchos Tira cueca Tira tudo Tira tudo As mulheres tiram tudo Coitadas Uma mulher sofre Sim No meu caso Acho bem que terem tudo Porque se não é que ia sofrer o homem Mas pronto De qualquer maneira É muito tempo Para tirar esta coisa toda O perfume Da outra mulher Ela andava lá a passear Que linda visão Andava lá a passear assim durante a tarde Que era uma coisa linda Eu pensei que era uma passagem de modelos ali A Inês Soares Ferreira Está agarrada ao televisor À segunda-feira Viva em França Trabalha em França E está agarrada a ver Está a ver Está a ver Está a ver este programa E agora vai-se divertir outra vez Com a imitação da Ágata Será que a Ágata gostou? Ah, então não Está a ver este programa Certo, sei o fim Por não ver as que amavas Dizias que me amavas Mesmo ao pé de mim Por isso sai Sai da minha vida Sai, sai Vai Não quero sofrer Sai E ao teu mundo de ciúmes Há esse perfume Não quero sofrer Não quero sofrer Por isso sai